A terra, ela só se transforma, mas essa transformação vai nos impossibilitar de ter água para consumo, e isso é um problema. Temos diante de nós desafios quilométricos, partindo da compreensão de que as sociedades e suas civilizações, em especial a nossa, dependem do meio físico e biológico do território. Porém, seus desenvolvimentos causam impactos nas nossas fontes hídricas. Desse modo, a avaliação dos recursos naturais e a capacidade de recuperação e suporte ambiental não são mais eficientes, resolvidos em somente estudos, audiências públicas, reuniões em nossas comunidades e até uma romaria desse tamanho aqui. Então, de acordo com o pensamento lógico, essas reuniões, esses momentos são maravilhosos, mas se eu saio daqui para a nossa casa amanhã, para a nossa comunidade, para a nossa realidade, a gente não tomar um posicionamento, não fazer uma autocrítica, se enxergar de uma maneira diferente, isso aqui não vai valer de absolutamente nada. É só perca de tempo, perca de sono, pensar-se desnecessário, se a gente não tomar uma autocrítica.